Nesta aula, nós vamos finalizar a inserção de componentes no circuito da nossa fonte de alimentação utilizando um pouco de criatividade e os comandos que o AutoCAD Electro já nos fornece para a edição de fiações, como por exemplo, o fio a 45 graus e também componentes da sua biblioteca de componentes. Aqui no desenho 4.5, nós vamos poder finalizar o circuito da nossa fonte de alimentação inserindo o nosso circuito de regulação, que vai conter um transistor. E por causa desse transistor, nós vamos ter que utilizar a nossa criatividade. Por que isso, pessoal? Porque aqui na biblioteca de circuitos eletrônicos, você não encontra o transistor para inserir. Vasculhando a internet, eu vi que realmente ele falta e ele falta nas demais bibliotecas. Então, até o pessoal comenta que essas bibliotecas não são um padrão, mas só algo que você pode seguir, mas não seguir friamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nosso conhecimento no AutoCAD Electrical e ver quais são as suas ferramentas que podem nos ajudar para resolver esse problema. E vocês verão que a tarefa é bastante simples. Então, vejam como vai ser simples o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos criar uma linhazinha. Vamos copiar essa linha. Então, vocês vão ver que é um processo bastante simples de fazer. Todos vocês são capazes de fazer isso. Olha só, estou fazendo um retângulo aqui. Você pode fazer isso de várias formas também. Pode utilizar vários comandos. Tá bom? Vou inserir uma hachura sólida aqui dentro. Tá vendo? E vou utilizar o quê? O comando wire, pessoal. Muito simples fazendo isso. De que forma? Utilizando o nosso wire aqui de 45 graus. Pego, por exemplo, essa parte aqui. Linco ela no meu circuito. Tá aí. Tá vendo? Utilizo um mirror aqui. Só que está ficando bem feio isso. Vamos utilizar aqui a partir do midpoint. Tá vendo? Enter. Tá aí. Vocês vão ver que nós temos aqui agora criado o nosso transistor. Não está muito bonito. Mas se você utilizar o trinho wire aqui, você pode finalizar o seu transistor. Tá vendo só? Aí, pessoal, eu deixo a vocês a responsabilidade de fazer um transistor mais bonito. Tá? Está faltando uma setinha aqui. Nós já vamos inserir. Mas basicamente o que você vai ter que utilizar é a fiação de 45 graus e linhas que representem essa parte aqui do transistor. Vamos colocar uma seta aqui, então, para mostrar que ele é NPN. Tá bom? Vou desligar o orto aqui. Está bem simples mesmo. Você pode fazer aí depois com um pouco mais de capricho. Até mesmo para você não fazer feio no seu circuito, que nem eu estou fazendo aqui. Mas aí é só você finalizar o seu circuito de regulação aqui, colocando uma fiação. Nós vamos colocar duas cargas aqui de resistores para a gente poder inserir o voltímetro. Então, você vem aqui, insere a sua fiação. Pode até copiar essa aqui para poupar tempo e não ficar desenhando coisas necessárias. Está vendo? Está aí. E aí você vem aqui e adiciona linhas. E insere os seus resistores onde forem necessários. Essa aqui, na verdade, nem precisa. Então, você vem aqui em Icon Menu. Pega um resistor. Electronics. Fixed Resistor. Coloca um aqui. OK. Repeat. Coloca outro aqui. E você já pode finalizar agora o seu circuito eletrônico, inserindo um voltímetro e ajustando os textos que forem necessários aqui. Nesta aula, nós inserimos o nosso componente que faltava no circuito de regulação, utilizando um pouco de criatividade e os comandos simples que o AutoCAD Eléctrica 2013 nos fornece, como a fiação de 45 graus. Além disso, inserimos componentes da biblioteca, como resistores. E agora nós já estamos aptos a finalizar toda a edição deste circuito.